DJ Juninho DJ, DJ Juninho DJ Flog, DJ Flog DJ, DJ Juninho DJ Flog, DJ Flog Dropa, dropa dos embrasados O botão, passa em mim Gabriel, passa em mim Vinicita, tarra em mim Tchau, tô, tôsung Diago Pおお, Thiago P Okey Ajoelho a fa biquine Fabkin, bababiquine Biquin 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 Encaxando, encaxando Vodeseo, bodeseo, bodeseo bodeseo falan Broadway Encaxando Fode, fode, sem mod, sem medo DJ Juninho, DJ, DJ Juninho DJ Flog, DJ Flog DJ, DJ Juninho DJ Flog, DJ Flog O Póton passa em mim Gabriel passa em mim Ninicei tarrá em mim Diago Pock, Diago, Pock, Diago Pock Ajoelho pra biquíni Diago Pock, Diago, Pock, Diago Pock Ein Thor dr so Bret Encaçando, encaçando Pode, pode, pode